Eu espero que seja um ano de realizações, o primeiro mandato foi um mandato conturbado, a gente teve a cassação de governador, tivemos a pandemia também, um momento muito difícil e eu espero que esse ano seja um ano mais tranquilo, com muitas realizações pelo estado do Rio de Janeiro. Música